Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Esse vídeo quer trazer a informação sobre movimentações que estão acontecendo dentro da Rússia que nos fazem questionar o que é que está chegando. Bom, acho que todo mundo deve estar fazendo essa pergunta. Ontem eu fiz um vídeo onde mostrei a questão do balão chinês. Se você não assistiu, dá uma olhada no vídeo de ontem. E que isso explicaria muito essa movimentação, onde a Jennifer Zeng trouxe a informação traduzida direto do chinês de uma lei aprovada lá na China sobre a convocação de reservistas. Então eles estão se preparando, ao que tudo indica, para um grande confronto. Voltando à Rússia, existe a informação de que o Putin faria o ataque final, o ataque total, nos próximos dias, entre ali o dia 15 de fevereiro e o dia 24 de fevereiro, segundo especialistas estão dizendo. Agora, a grande movimentação dentro da Rússia é o que está chamando a atenção do próprio povo que está assustado. Vamos aqui entender então? Peço a você que fique até o final desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E pessoal, todos vocês que estão me assistindo aqui, estão vendo esse vídeo. Se você puder, agradeceria muito a todos vocês que entrem lá no canal Exploradores da Mente, que eu lancei. Lançamos aí um canal com trabalho diferente, alguns temas mais leves, né? E hoje foi ao ar um vídeo muito importante. Fiz um vídeo onde cinco pessoas, nós separamos esses casos, que tiveram uma experiência, muitas delas de aquela quase morte, né? Onde elas alegam terem visto Jesus. O vídeo está muito legal, está muito importante, então eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, tá bom? Conto com vocês aí. Agora vamos lá. Qual é a informação que está já rolando na rede? O The Moscow Times, site aí russo, ele diz o seguinte. Em meio à guerra na Ucrânia, Kremlin ordena revisão de abrigos antiaéreos em todo o país. Foi divulgado no dia 6 de fevereiro essa matéria, né? O que está acontecendo? Abrigos antiaéreos em toda a Rússia estão passando por inspeções e reparos sistemáticos após uma ordem do Kremlin para atualizar a infraestrutura decadente da era soviética do país, de acordo com autoridades atuais e anteriores que falaram com The Moscow Times. Muitos milhares de bunkers, porões reforçados e outros esconderijos seguros da Rússia foram desativados por décadas. Mas à medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, as autoridades locais parecem estar gastando centenas de milhões de rublos para torná-los novamente aptos para habitação. Então isso aqui nos dá a impressão de que eles estão prevendo uma escalada nessa guerra com até a possibilidade óbvia da Rússia ser atacada em vários locais. Uma decisão de inspecionar a rede de abrigos antiaéreos foi tomada pelo governo na primavera, disse uma autoridade russa, citando o conhecimento de reuniões do governo realizado sobre o assunto. O comando para uma inspeção em larga escala e para corrigir as coisas foi dado pelo Ministério de Situações de Emergência, o Ministério da Defesa e outros ministérios civis. A reforma da rede de abrigos antiaéreos do país ocorre no contexto do barulho sobre armas nucleares do Kremlin, olha só, e uma crescente militarização da vida cotidiana, à medida que os combates na Ucrânia se aproximam das regiões centrais da Rússia. E o Moscou Times segue dizendo, em particular, três ataques à base aérea a centenas de quilômetros dentro da fronteira da Rússia, em dezembro, foram atribuídas a drones ucranianos. De acordo com a sua política de ataques dentro da Rússia, Kiev não confirmou o envolvimento. Agora, o que fica a grande situação que a Rússia pode estar prevendo? A Ucrânia recebeu muitos armamentos pesados, vamos falar assim, desde tanques, está recebendo tanques de guerra, blindados fortes, muitos mísseis, muitas armas. Estão recebendo muita coisa, fez antiaérea. E o que acontece? O Zelensky tinha prometido que não atacaria o território russo, mas, segundo autoridades ucranianas, isso teria mudado. E o que pode acontecer nos próximos dias. Embora as autoridades russas não tenham anunciado publicamente um esforço nacional para melhorar os abrigos antiaéreos, os esforços das autoridades locais para reformar a rede de defesa civil do país tem sido amplamente divulgado há meses. O Moscou Times conversou com quatro atuais e ex-funcionários russos que confirmaram, pela primeira vez, que as atualizações estavam ocorrendo por ordem do governo de Moscou. Então, Putin é quem deu essa ordem para reformar os abrigos antiaéreos, em uma preparação. As verificações e reparos começaram após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e continuarão neste ano, segundo o atual funcionário, que pediu o anonimato para falar livremente. Embora o Kremlin tenha emitido um decreto ordenando que algumas regiões no oeste da Rússia se preparem para um possível conflito militar sob um nível de alerta elevado em outubro, dados de código aberto e fontes do The Moscou Times sugerem que este processo, em diferentes graus, está realmente acontecendo por todo o país. Então, várias regiões gastaram milhões e milhões de rublos para poder reformar os abrigos antiaéreos. As autoridades, por exemplo, de Kazan, lá no Rio Volga, disseram no mês passado que cerca de 30% dos abrigos antiaéreos da cidade não estavam em condições de abrigar pessoas. Em vez disso, as autoridades disseram que determinarão se o sistema de metrô da cidade pode servir como um abrigo antiaéreo, em caso de essa guerra estourar ali dentro. E aí eles seguem dizendo que a existência de uma diretiva de Moscou para atualizar os abrigos antiaéreos foi confirmada ao The Moscou Times por um alto funcionário da administração de uma das regiões do extremo oriente da Rússia, a mais de 7 mil quilômetros das linhas de frente da Ucrânia. É possível encontrar também centenas de licitações do governo que estão aparecendo no portal oficial de licitações, buscando empresas para licitar contratos de atualização de abrigos antiaéreos em regiões de todo o país, o que confirma essa informação. Um funcionário de Moscou disse o seguinte, Ninguém precisava deles, dos abrigos, após o colapso da União Soviética. Mas agora, devido à situação na linha de frente, o Kremlin ordenou que tudo fosse resolvido. Um outro oficial aposentado disse o seguinte, O alerta máximo é apenas a ponta do iceberg. Abrigos antiaéreos e outros requisitos de defesa civil são a parte invisível do iceberg. Ao mesmo tempo, as melhorias em abrigos antiaéreos em todo o país, elas parecem ser apenas um aspecto da crescente militarização da sociedade russa, desde o início da guerra na Ucrânia. Essa militarização também ficou evidente na mobilização de centenas de milhares de homens para servir nas forças armadas, bem como na instalação de sistemas de defesa aérea no centro de Moscou. Então veja, Moscou está ali já preparado também para se defender em caso de um ataque direto às suas instalações. As pessoas na Rússia estão falando na internet e dizendo que está ficando muito assustador viver neste momento por lá. Então, seja qual for a região da Rússia, as mais longínquas possíveis, parecem estar se preparando para realmente o aprofundamento dessa guerra. E talvez o uso de armas nucleares, que poderão, lógico, atingir também a Rússia, por óbvio. Agora fica o grande suspense do que está chegando, porque discursos da OTAN, discursos de outras autoridades, por exemplo, o António Guterres, o diretor da ONU, ele falando abertamente que o mundo pode se aprofundar e cair em uma terceira guerra mundial, fala de novo, recente dele. Então tem muitas coisas acontecendo, dando esse sentido de que tem algo grande chegando. É só olhar as movimentações. Muitas vezes não falo, movimento. E aí que você entende que pode estar chegando. Bom, deixa a sua opinião aqui, que é importante. Se inscreva aí no canal. No nosso Facebook, estamos crescendo muito. Peço a você que clique para seguir a página, se ainda não fez. Todos os dias, informações novas aqui do nosso mundão. Tá certo? Para a gente sempre se questionar. Bom, gente, fica aqui mais uma vez o convite. Agora que está acabando o vídeo, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do Exploradores da Mente. Tem um vídeo bem legal hoje, que nós colocamos bem completo sobre esses casos que eu citei para vocês. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.